Fala aí pessoal, aqui que que falou, Pixel Gamers, estamos de alto pra mais um vídeo E bem galera, dessa vez eu tô aqui pra agradecer vocês pelos 100 inscritos aí do canal Bater uma meta ontem, mesmo que eu não tenha feito muito vídeo, mas aí tá saindo esse daqui agora E mano, eu tenho muito a agradecer a vocês, porque sabe o que é 100 inscritos no canal? É uma meta bater, cara, tudo começa aí, são os primeiros 100 inscritos do canal, mano Mano, vocês são foda, valeu galera, e eu só quero dizer que esse ano eu vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês Tentando trazer um conteúdo melhor aí pra vocês, com mais jogos, sem só Minecraft agora E mano, eu tenho tudo a agradecer pra vocês aí pelos 100 inscritos Vou deixar aí os canais que eu tô apoiando aí, e dos meus amigos, Puerta, Darwin, que também me ajudaram nessa empreitada aí, né E bem galera, acho que é isso, vou deixar minha nova intro aí, que meu amigo Victor, vou deixar o canal dele aí também Que tá muito foda, cara, ele fez essa intro aí especial pros 100 inscritos, tá Então fiquem com a intro aí, e falows E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON